E aí, moleque, que é o Alderick, cara? Hoje voltamos com mais um vídeo dessa vez, voltamos aqui no BO2, mas, né, como vocês devem estar vendo aí no título, eu tô no menu errado, né? Vamos logo pros zombies, que hoje, meu Deus, hoje é dia diferente, hein, zombies? Tá louco, nunca apareceu aqui no canal, mas faz tempo que eu tô tentando gravar, então é isso aí, cara, eu estou feliz que isso finalmente vai acontecer. Se você tá vendo esse vídeo, aconteceu, graças a Deus, porque eu não aguento mais tentar gravar e dar sempre uma merda, tá ligado? Hoje a gente vai jogar no mapa town, que eu acho que é o mapa melhorzinho que tem daí, e mesmo assim eu não gosto muito dele, hein, porque, mano, sério, tanto de vez que eu já caí pra porra do fogo que tem nele, é muito triste, mano, na moral. Não, eu juro, se um dia eu ver o Vanderhaar na minha frente, eu vou ver ele e falar assim, mano, por que que você botou a porra do fogo na town, cara? Eu não consigo, eu nunca vou perdoar ele por isso. Mano, é muito triste, velho, não dá, eu não consigo engolir isso. Mas é isso aí, mano, eu não sei como esse vídeo vai se sair aqui no canal, eu digo em questão de feedback, então, se você já puder deixar o seu gostei, vai me ajudar demais, demais, demais. Então, né, é nóis. Outra coisa, eu não sei o que nos espera nesse vídeo, viu, porque, cara, eu realmente não sei jogar zombies. Quer dizer, eu sei jogar zombies, mas olha, por exemplo, eu acabei de dar tiro demais no cara, era pra dar uma facada, ou seja, perdi ponto. Ah, é, mas ó, a gente já tem dinheiro pra uma caixa, hein, vamos pegar logo a caixa, tamo no round 1 mesmo, depois vai ficar difícil de pegar as coisas. Quer ver, véi, por favor, vê uma Ray Gun, ou uma coisa pra pontual, uma RPK. Meu Deus do céu, veio a pior arma possível! Quer dizer, não, não é a pior arma possível, mas puta que pariu, ó, uma arma nojenta, eu odeio, eu já odeio essa porra dessa M12-16 no multiplayer, imagina que nos zombies, né, mano? Não, shotgun nos zombies devia ser proibido, já começa por aí. Mas então, eu não tenho muita prática nos zombies, viu, se eu falar que eu nunca tentei gravar zombies pro canal, eu vou tá mentindo, aliás, recentemente, e, na verdade, hoje não é a minha primeira tentativa de gravar zombies, entendeu? Mas acho que isso não quer dizer muita coisa, né, cara, eu não jogo, eu não tenho experiência no jogo, entendeu, é isso que vale. Eu tô trazendo esse jogo porque algum inscrito recomendou, falou, ah, Derek, traz zombies, não sei o que, mas, tipo, eu vi esse comentário faz um tempo já, e, bom, eu tô trazendo agora, e é nóis. O meu objetivo nesse vídeo é pegar round 10, tá bom? Porque, cara, olha, sinceramente, eu acho que eu não posso fazer mais que isso porque eu sou muito ruim, velho. Assim, eu tenho certeza que eu consigo fazer, é, como chama? Ai, 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 filha da puta, mano, puta susto, vai, vamos pegar essa porra logo. Então, eu sei fazer círculo aí, dessas coisas, com certeza, mas, velho, sei lá. Uma coisa que fode muito é que, como vocês sabem, quando eu tô gravando, eu não escuto o som do jogo, porque eu preciso comprar um microfone separado, aí eu consigo. Mas, né, enquanto isso não acontece, não vai rolar. Ou seja, jogar zombies sem som, mano, é impossível, tá ligado? Você não vai conseguir fazer muita coisa porque você vai tá fazendo roda e tem cara atrás de você e você não sabe porque, tá ligado? Não vai dar merda. Olha, quando o zombie pega fogo e você mata ele, ele explode, né? Eu acho uma putaria isso aqui, mano. Eu fico triste do Vanderhaar fazer isso comigo. Ai! Ai, 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 viu? Por exemplo, agora, tá sem som, fode demais, demais, demais. Tá, vamos pegar uma arma boa, que eu não tô aguentando mais isso aqui, mano. Puta arma horrível. Vai, por favor, vem uma... Hegan. Não, Hegan. É, pode ser, vai. Qualquer coisa melhor que isso aqui. Vai, 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 vai. Puta, uma capa. Tá bom. Dá pra pontuar, pelo menos, eu acho. Ok. Ela mata ainda. Tudo bem que tamo no round 4, né? Meu Deus do céu. Mas, se eu for ser sincero, eu não tava esperando muita coisa, não. Eu não tô esperando muita coisa, né? Não que o round 4 seja alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Eu tava pensando em fazer um comentário ao vivo, tipo, sem cortes, tá ligado? Mas, sei lá, eu acho que com cortes fica melhor mesmo. Então, é isso aí. Ah, isso mesmo. Explode, filha da puta. Hum. Ai, ai, ai. Sai de perto. Ai, meu Deus. Olha essa porra. Vai se fuder, mano. Ó, já vai dar merda. Que? Nossa, como que eu não levei um tapa? Eu não sei. Mas, não levei. Ok. Isso que interessa, ó. Já tá dando merda aqui. Sai, sai, sai todo mundo. Sai todo mundo. O fogo tá me fudendo. Mano, olha isso. Vai tomar no cu essa porra desses zumbis. Aí, teu fogo... Ai! Fiquei preso. Morri. Já era, pessoal. Já era. Calma, respira, Derek. Pula o fogo. Meu Deus. Muita calma. Ok. Ok. Tamo bem. Tamo bem. Tá, só mais um pontinhos. Aí, a gente pega o Junker e dá pra... Olha isso, mano. Vai tomar no cu, Vanderhaar. Pelo amor de Deus, esse fogo. Tá, tamo no round 6. Vai, a gente poderia tá pior. Na verdade, não. Acho que eu tô com as piores armas possíveis pro round 6. Mas, beleza. Morre aí. Tá, já dá pra gente pegar o... Como chama? O Junker. Vamos lá. Tamo com 3 mil pontos. Ai, ai. Agora eu vou me sentir mais protegido. Eu tô me sentindo melhor já, ok? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Meu Deus, mano. Eu tô com a porra dessa merda de... Ai, peraí. Vai, 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 vai. Meu Deus, eu tinha certeza que eu ia cair agora, velho. Certeza. Mas, ok. Já tamo com dinheiro pra comprar uma caixa. Só que eu tô sem bala com as coisas, mano. Vai. Morre aí vocês. Todo mundo vai pro inferno. Ó, a gente só tem uma caixa, hein. Se não pegar uma coisa boa, fudeu. Fudeu pra cacete ainda. Vai. Vem. 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 Ui, uma DSR. Acho que a gente tá pronto pra dar uns tricks insanos aqui, hein. Ó. Triple Colatro. Oh my God, man. Holy shit. É engraçado que a DSR aqui, ela tem quatro balas no pente, né, mano. Que bagulho zoado. Tá, mas realmente eu tô fudido. Porque fazer... Ó, Triple Colatro de novo. Oh. Ah, não. Foi só um colatro. Já tava preparando a voz pra gritar aqui. Mas agora, ó. Dá pra fazer uma roda. Tudo bem que eu tô com uma arma horrível, né. Horrorosa pra fazer roda. Tá. E olha só como o cara manja de círculo, ó. Meu Deus. Olé. Ó. Aqui, ó. Venha aqui pra cá. Vem pra cá. Olé. Mano, é muito bom isso. Mas dá um puta de um medo de fazer. Ai, fudeu. Agora fudeu. Agora eu tô fudidaço. Agora eu tô fudidaço. Ok. Ó, o círculo tá aqui ainda. Vem pra cá todo mundo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Calma aí. Calma aí, pessoal. Mano, é só eu não travar naquele caminhão ali. Que tá suave, ó. Todo mundo tá atrás de mim já. Agora, ó. VRAW! Quad Colatro. VRAW! Cinco coláteres. Coláteres. Beleza. Ok. Todo mundo morrendo aí. Assim que eu gosto. O legal é que a DSR daqui é rápida, né? Tipo assim, ela não foi nerfada aqui. Então dá pra atirar rápido com ela. Aí, Vander Haar! Nerfa aqui também, seu otário! Vem, vem. Uh, é isso. Uma Hammer. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado. Ok. Agora a gente já pode sonhar, hein? Agora eu acho que a gente chega no round 10. Ui, ui, ui. Pera aí. Morre você. Ok. O negócio dos zombies é você não se desesperar, tá ligado? Porque você andando é mais rápido que o zumbi correndo. Então, tipo assim, é só você ficar andando, ó. Vem pra cá. É só você se preocupar em não ficar preso. E aí, quando todo mundo estiver atrás de você, você vira e atira e já era. Olha, eu tô andando aqui, ó. Os caras correndo, eles não me pegam. Isso aí. Isso que eu gosto. Se levar um tapa, não desespera. Pula o fogo, ó. Tá vendo? Tá todo mundo atrás. Não. Tá todo mundo atrás. Ih, fudeu, 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 fudeu. Nossa! O cara joga demais. O cara é um monstro dos zombies. Meu Deus. Esse é o pior lugar pra fazer círculo. Porque, ó, tem um banco ali. Ele... Ai, ele tá errado. E aí, tipo assim, você pensa que você vai passar, mas não. Você prende nessa porra desse banco. Mano, a maior filha da putagem que a Triarch fez foi botar um banco ali. Pegamos o Max Zemo, graças a Deus. Quer saber? Eu ia guardar pra fazer pack a punch. Ah, mas não vai dar tempo. Esquece. Esquece. Esquece que agora os zumbis vão vir correndo. Eu ia pegar mais uma arma ali na caixa, mas, mano, melhor não. Falta pouco pra round de 10, né? É só a gente passar, ó. Tamo no 9. Chegando no 10 já dá pra dar uma zoada, né? Todo mundo atrás? Não. Tem mais nego ali aqui ainda. Puta que pariu! Nossa, eu tô um tapa. Ai, ai, ai. Nossa Senhora! Quase, hein? Quase foi tudo pra merda. Puta que eu par... Isso, 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 isso. Calma aí. Ok! Por favor, passa o round. Passa o round. 10! Meu Deus! Cheguei no round de 10. Tô muito feliz, cara. Puta merda. Ó, o desafio do vídeo já foi cumprido. Vai... O desafio... Não, era nem passar do 10. Era chegar. Chegamos, estou feliz. E, mano, pra ser sincero, eu gosto muito de ver conteúdo de zombies, tá ligado? Tipo assim, eu... Ai! Ai, caralho. Já tão atrás de mim aqui, mano. Porra... Mas, então, eu gosto muito de assistir conteúdo de zombies e... O último conteúdo de zombies mesmo que eu consumi era do Desce Pro Play, né, cara? E Desce Pro Play, infelizmente, morreu. Uma pena. Pra quem não conhece o Desce Pro Play, era um canal que o Hayashi tinha junto com o So7. Era muito da hora. Eles faziam muitas outras séries, né? Mas a única coisa que eu assistia mesmo era os zombies e... Porra... Rest in Peace... Desce Pro Play, né, cara? Rest in Peace DPP. Quer saber? Agora, que se foda... Eu quero aqui, ó... Vamos pegar uma Sniper... Peque a panchada, hein? E vamos só jogar com ela. Nossa, ela fica com oito balas. Que isso, hein? Ela fica estilosa pra caralho também, hein? Vai, vamos fazer uma Thumbnail aqui, ó. Oh, louco! Isso assim que é uma Thumbnail de respeito. Oh! Oh! Oh, meu Deus, mano! No Skull! Ai, eu tô um tapa. Ou um fogo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não! Sai, todo mundo! Não! Não, 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 não! Morre! Morre, 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 morre! Ok! Meu Deus! Passei de round ainda. E quem diria... Ai, ai, ai! E quem diria, hein? A gente ia pegar uma Sniper... Até que a gente joga de Sniper no Multiplayer e nos Zombies também. Isso sim que é um putomão da porra. Olha, eu caí sem querer. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já vou cair aqui porque eu não aguento mais jogar isso. E o vídeo ficou longo, eu acho, né? Não sei. Mas é, vamos tentar bater 1500 likes. Seria muito bacana. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve aí. É nóis, falou. E... Nossa Senhora! Olha só! Ah, não. Olha, eu ia encerrar o vídeo, mas olha só a arma. Eu botei ela pra fazer o Peck a Punch e a DSR de novo. E ela veio com uma mira de ferro, mano. Seria demais se tivesse mira de ferro no Multiplayer. Mas, né, infelizmente... É, foda. Mas é isso, mano. Não aguento mais jogar. Mais uma vez, deixa seu gostei, inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso aí. É nóis, falou. E fui!